Em Governador Valadares, um homem de 29 anos fugiu da polícia militar na região da Ibituruna. Os militares receberam denúncias de que ele mora em um local de difícil acesso. Ao perceber o desembarque da equipe da viatura e a caminhada em meio ao pasto, o suspeito abandonou o local deixando rádio, televisor e máquina de lavar ligados. No sofá da casa foi encontrada uma sacola com pasta base de cocaína. Embalagens, balança, pedra de craque e maconha também foram apreendidas em outro cômodo da residência. A PM descobriu que o suspeito tem mandado de prisão em aberto e ainda está foragido.